Música Muito bem amantes do Tênis em Todo Planeta, estamos de volta aqui pela TV8 trazendo para você a partida final do torneio Challenger Claro Open de Tênis temporada 2017 Claro Open etapa Mederim na Colômbia Estamos enfrentando aí algumas instabilidades na única câmera de transmissão postada na quadra central do Clube Campestre Mederim Partida final envolvendo o Nicolás Jerry Fiol do Chile jogando contra João Olavo Souza do Brasil o feijão Chileno é o cabeça 3, brasileiro... aliás, perdão, chileno é o cabeça chave número 4 chileno é o... e o brasileiro é o cabeça 3, né, narrador acorda Fala sério, só porque está dando apagão na transmissão não vai você apagar, né, claro Ora... Bom, terminou o primeiro set a pouco, o Nicolás Jerry Fiol teve relativa facilidade, venceu o primeiro set de partida, 6 jogos a 1 Muito bem, começou a lavação, porque já passaram aí o rodo, já passaram a vassoura, tal, 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 tal... E vamos aqui trazer os dados estatísticos do primeiro set... O Nicolás Jerry Fiol com 4 aces, 2 duplas faltas, 68% de primeiro serviço 87% dos pontos ganhos com o primeiro saque, porcentual altíssimo 57% com o segundo, 2 quebras em 3 oportunidades e 27 pontos Feijão, nenhum ace, uma dupla falta, 59% de primeiro serviço 40% dos pontos ganhos com o primeiro saque, 43% com o segundo Números pobres, portanto, feijão com menor aproveitamento do primeiro saque E para piorar, porcentagem de primeiro e segundo serviço Bem abaixo, em especial com o primeiro saque, né? Menos da metade do que realizou o Nicolás Jerry Nenhuma quebra de serviço em uma oportunidade e apenas 12 pontos ganhos O primeiro set durou 22 minutos E Nicolás Jerry Fiol do Chile venceu 6 jogos a 1 Primeiro set Para relembrar a todos, no começo do ano Nicolás Jerry Fiol realizou a decisão do campeonato de Santiago, sua terra Mais precisamente em Bitacura Torneio realizado no começo do ano Afinal foi contra outro brasileiro, o Rogério Dutra Silva Temos aqui uma mensagem We'll be right back Porque está toda hora apitando a câmera de transmissão lá Então, so, ok, alright, we'll be right back Apenas, only, with the images But, I'm still here I'm still here Muito bem, e como eu ia dizendo, em Santiago, na decisão do evento O Nicolás Jerry Fiol, inclusive tinha sido convidado Recebeu o wild card da equipe do evento, né? Dos organizadores Dos organizadores E o Feijão, aliás, o Feijão não O Rogerinho, o Rogério Dutra Silva Como cabeça-chave número 1 da competição Venceu em sets diretos Por 7-5 e 6-3 O Jerry Fiol, que havia sido também Finalista na chave de duplas E também foi vice-campeão E nesta edição em Medellín Ele chegou ao vice-campeonato também O Nicolás É, Nicolás, vai ser vice de novo, cara? Só que o Feijão vai ter que virar esse negócio aí Para não ter título para o Jerry Fiol Muito bem Então, acho que agora é a minha vez de dizer We'll be right back Daqui a pouco a gente volta com o segundo set A partir da final do torneio Claro, o Open Santiago, temporada Santiago não Santiago não Medellín, Colômbia Temporada 2017 Voltamos já já Aqui pela TV8 Muito bem Estamos de volta com imagens A partir de Medellín Gostou, mas voltou E chegamos exatamente para O saque de João Olavo Souza O Feijão Começo do segundo set Alongou demais na devolução O Jerry Fiol Jogou para fora 15-0 Vocês Novamente estão aqui Na companhia De Ed Martínez Na narração É, o Feijão O Jerry Fiol Estava esperando O saque aqui na direita dele É, fugiu da esquerda Fugiu da esquerda O Jerry Fiol Enfiou essa bola Profunda Bola no pezinho do Feijão Bola no pezinho do Feijão Que tentou bater pronto Era a última coisa que lhe restava E acabou Sendo levado ao forçado 15 iguais Mais uma queda Voltamos Bom saque do Feijão E o Nicolás Jerry Jogou para fora 30-15 Transmissão Sempre vale a pena Destacar É do Livestream Mas está dando umas Osciladas feias Ainda bem que estamos No começo do segundo set Ainda Dá para consertar Caras Segundo serviço Para o Feijão Madeira do Feijão Mas a bola entrou Jerry partiu para o ataque Que bola Também a vida dele Foi facilitada Bola alta e curta O Jerry partiu para cima Um semi-smash De Nicolás Jerry O Feijão Acabou cometendo erro Na última devolução 30 iguais Temos aqui portanto Um big point Tentou o saque fechado Mas a bola claramente Foi fora É segundo serviço Golpe de slice Do Jerry E no golpe de backhand Jogou para fora Alongou demais Na última devolução 40-30 Game point Para João Olavo Souza Que está aqui Ao serviço Segundo serviço Lá se foi a bola Do Nicolás Jerry Fiol Lá se foi a bola É game Para João Olavo Souza Que faz 1 a 0 Segundo set Muito bem Estamos de volta Aqui pela TV 8 É o segundo game Do primeiro set Voltamos rapidinho Até Aí tivemos A bola vencedora Que vocês viram No replay Do ponto anterior Anteriormente O Nicolás Jerry Foi para a rede E fez o ponto No voleio Aliás no smash Agora A contagem É 30 a 0 Favorável Ao chileno Lá tocou Na fita Na devolução De backhand Mas Desta fita Ela não passou Para o outro lado 30 a 15 Portanto Estamos contando Aqui com As imagens Da TV colombiana Que já já Vão saber Qual é Ó um traté De Nicolás Jerry Fiol Que você vê Na imagem 40 a 15 Game point Final do torneio Challenger Claro Open De Medeirin Temporada 2017 Que você confere Aqui na TV 8 Servindo O chileno Game point Comete a dupla falta Nicolás Jerry Fiol 40 a 30 É a primeira dupla falta Do segundo Sete A terceira Cometida Pelo chileno Contra uma Pelo feijão Segundo serviço Let Ainda é segundo saque Bom saque Feijão Partiu para o ataque E Fiol Devolveu na rede Na sequência Estamos em Iguais Aí está o brasileiro João Olavo Souza Nascido em Mogi das Cruzes Que fica na região Metropolitana De São Paulo Mas reside no Rio de Janeiro Já há algum tempo Ele foi treinado Pelo Ricardo Ascioli Mas que agora Tem como treinador O Argentino Andres Schneider Mais uma dupla falta Cometida por Nicolás Jerry Break point Para o feijão Quarta dupla falta De Jerry Uma de Souza Feijão Chega A segunda chance De quebra O Jerry Fiol Já tem duas quebras Em três oportunidades Mas aí Fez um excelente Saque chileno Aberto Para a comemoração Aí do Do São Paulo E na sequência Fez a vencedora Do outro lado Segunda Igualdade Neste game Jorge São Paulo Ah Col Deportes É o nome Do canal Colombiano Que está transmitindo Essa partida Aí subiu a rede O Nicolás Jerry Fazendo o smash Vencedor Para chegar A vantagem Aí está A repetição Para você Subida a rede E o smash É a segunda chance Que Jerry Fiol Tem neste game Para manter o saque Botou Na fita E saiu Segundo serviço Tentou o contrapé E excelente Contrapé Bela bola Do chileno Nicolás Jerry Fiol Para manter O game De serviço Está na repetição Bola foi curta Do feijão Que levou o contrapé Na sequência Partida empatada Está na visão Do feijão Tentou voltar Mais tarde demais Bola vencedora De Nicolás Jerry Fiol Que você vê Na imagem Tudo igual Por aqui Um a um Segundo set Segundo serviço Servindo agora João Olavo Souza Do Brasil 164 km hor Último saque Negócio moderninho Lá em Medellín Madeirada Do Nicolás Jerry Fiol Bola fora 15 a 0 Estamos neste momento Com 40 minutos De partida Somente Neste segundo set 18 minutos Jogados Segundo saque Fez de propósito O feijão Para retardar Um pouquinho o jogo Né feijão É Eu estou sabendo Saque no backhand Tentou o contrapé Golpe de slice Do chileno E a madeirada Mais uma Do grandalhão Chileno E O feijão Lidera este game Por 30 a 0 E por 30 a 0 Do público Tem até um ali Com a camisa Do Atlético Nacional Que é de Medellín Né Excelente Voleio De Nicolás Jerry Fiol Para descontar Para descontar A vantagem Do brasileiro 30 a 15 Dicas de passagem O Atlético Nacional De Medellín Que é Irmão Do Da Chapecoense Por motivos óbvios Saque aberto Do feijão Jerry Cometeu o erro Na devolução 40 a 15 Olha para cima Ver se o sol Está pegando na cara Se não vai confundir Com o amarelo Da bolinha Vamos ver Como vai ser Bola fora Segundo serviço O árbitro de cadeira Confirmou a marcação Do fiscal de linha Devolução para fora De Nicolás Jerry Fiol É game Para João Olavo Souza Que mantém o saque Faz 2 a 1 Segundo set Ah O árbitro de cadeira Desceu E finalmente Viu que a bola Foi realmente fora Game Para o brasileiro 2 a 1 Para João Olavo Souza Segundo set Voltamos dentro de instantes Aqui pela TV8 Bom é a campanha dos brasileiros Além do feijão Que está fazendo a final Em Medeirinho Tivemos a participação De Nicolás Santos Que acabou sendo batido Na primeira rodada Exatamente para o outro Finalista da competição Nicolás Jerry Fiol Do Chile Cabeça de chave Número 4 Por 3-6 E 3-6 Nas duplas Nicolás Santos Também participou Fazendo parceria Com Eduardo Russi Assunção E eles venceram Na primeira rodada Christopher Dias Figueirua Da Guatemala E Juan Inácio Galarza Da Argentina Por 6-3 Com 6 e 12-10 Mas foram batidos Na rodada seguinte Nas quartas de final Perdendo para Facundo Arguello E Facundo Mena Além dos dois serem Facundos Eles são argentinos Dupla cabeça de chave Número 3 Por 6-4 5-7 7-10 De relance Na primeira imagem Vocês viram O Nicolás Jerry Fiol E em seguida O brasileiro Alguém vai ser atendido Neste momento Pela imagem anterior Parece que é o feijão O João Olavo Souza Está A fisioterapeuta Está conversando Com o feijão E o problema está No antebraço De saque O antebraço direito Ela está conversando Com o feijão Talvez ali Para tentar Algum jeito De melhorar Os efeitos Das dores Que ele deve estar sentindo Aí você vê também De costas Na imagem É o Jaime Chávez Que por muito tempo Foi árbitro de cadeira E que está Supervisionando Está na supervisão De arbitragem Deste evento O mexicano Jaime Chávez Ele está falando Que está sentindo Um incômodo Também no pescoço No lado direito Do pescoço Será que Este foi o atendimento Ou teremos mais coisa Se tivermos A gente volta Não tem problema Tentei identificar O árbitro de cadeira Não sei quem é Então vamos ficar Sem o crédito Do árbitro de cadeira Também não tem problema Volta o feijão A quadra O jogo terá A sua continuidade Na sequência Aí está o feijão Em quadra Portanto O tempo de 3 minutos Para atendimento Bédico Não chegou a ser aberto Porque não houve atendimento A não ser que Na próxima virada Isto ocorra Servindo O chileno Nicolas Jerry Fial Em 1-2 Segundo Olha lá na rede Do feijão 15-0 Vocês estão acompanhando Aqui na TV8 Na íntegra Partida final Do Challenger De Medellin Na Colômbia Outro bom saque Do Jerry Fijol Ah, mas a bola Tocou na fita Portanto Falou ali O árbitro de cadeira Que se trata De primeiro serviço ainda Saque a 195 km hor Realmente o cara Tem uma pedrada No saque 194 km Agora Bola na linha Do Fiol Do Jerry Fial E o feijão Deu uma madeirada Lá se foi a bola 30-0 Segundo serviço Do Jerry Fial A 170 km hor Entrou o ace Fechado Mas a bola saiu Esta é a quadra central Do clube Campestre Medellin Sede Do torneio Claro Open de tênis Comete a dupla falta O chileno 30-15 Quinta dupla falta De Jerry Fial Contra Uma do feijão Somente neste segundo set Já foram três duplas faltas Cometidas Pelo chileno Uma no cravo Outra na ferradura Faz o ace Nicolás Jerry Fial 40-15 Game point Sétimo ace Já do chileno Contra nenhum Do feijão Game point No quesito Aces Também está 3-0 Para O Jerry Fial E ele fez A 227 km Horários O primeiro saque Anterior A ignorante Está louco Ignorante Na sequência Faz o Contrapé Nicolás Jerry Fial Para manter O saque Na bola vencedora De forehand Tudo igual Por aqui Dois jogos A dois Segundo set Final do torneio Claro Open de tênis De Mederim Temporada 2017 Que você Confere Por aqui TV8 Parte de parotar Saque fechado 30-0 Primeiro do brasileiro Contra sete do chileno Outro bom saque Lá vai para a rede O Jerry Fial E tentou a passada Agora Bela passada Com muita Categoria Meu irmão Que bola do feijão Está na repetição Para você Bola curta Jerry Fial Tentou a subida O approach Foi muito curto O feijão Só fez isso daí Que você viu Que toque 40-0 Game point Comete o erro Não forçado Feijão 40-15 Este que é o Quinto game Deste segundo set De partida Primeiro set Vencido por este Tenista chileno Nicolás Jerry Fial Por seis jogos A um Em apenas 22 minutos Erro de Nicolás Jerry Fial Bola na rede É game Para João Lavo Souza Que faz 3 a 2 Segundo set Voltamos já Aqui pela TV 8 Muito bem Estamos de volta Aqui pela TV 8 Imagens de Medellín Na Colômbia Final do torneio Claro Open de Tênis Temporada Temporada Ao serviço Nicolás Jerry Piol Do Chile Em 2-3 Segundo serviço Neves Caldilinha Ser ignorante Ignorante Na revolução de backhand Jogou para fora Nicolás Jerry 0-15 Sexto game Segundo set Bom saque Bom saque Nicolás Jerry Que coisa é essa Cara Está tudo Iendo contigo Siga assim Paulo Antunes Higuaín Que furada Mais horrível 0-30 Olha só Que chance Que o chileno Está dando para o brasileiro Voltar para o jogo E segundo serviço Está inconstante No saque Pelo menos Neste game O Grandalhão Chileno Golpe de slice Se vocês viram no detalhe Sobe a rede Jerry Fio Tentou o lobby Defensivo Feijão Mas jogou para fora 15-30 Em situação normal A transmissão Vinda do live stream Viria através da transmissão De uma única câmera Mas Felizmente Eles Foram muito legais E Acabaram Disponibilizando a transmissão Da TV colombiana Call Deportes Boa tentativa De passada Do feijão Mas Com um voleio Bem firme E de categoria Acabou fazendo ponto Veja só Como ele fechou a rede Aí a tentativa Do feijão Na paralela E o Nicolás Jerry Fez um excelente Voleio curto E cruzado 30 iguais Big point Por aqui Bom saque Que passada Do feijão Que passada Do feijão O Jerry Não gostou E foi lá Fazer um traço Para mostrar Onde a bola Que ficou Boa passada Do feijão Mata burro Do Nicolás Jerry Não gostou 30-40 É break point É a terceira chance De quebra Para o feijão Enquanto que O Nicolás Jerry Feijol Contava com Duas quebras De serviço Em três oportunidades Só que Para contrariar A estatística O Jerry Partiu Para o ace No saque Fechado E estamos Em iguais O oitavo Ace dele No jogo Contra um Do feijão Bola curta É Nicolás Jerry Nico Nico Que passa Contigo Muchacho Paulo Antunes Aí novamente Para você Os números Estatísticos É a quarta Chance De quebra Para o feijão Duas quebras Em três oportunidades Para o chileno Bola fora Segundo serviço Bola fora Não acredito Boa Boa meu caro Nico Muy bien Sigue-se Mas o chileno Esteve em constante Com o saque O game inteiro E aí Isolou Essa bola Jogou Para fora Game Para João Labo Souza Que finalmente Quebra o saque De Nicolás Jerry Fioll Para fazer agora 4 a 2 Segundo set Segundo set Final do torneio Uma devolução Que coisa Que coisa Que coisa Não vou nem colocar A chance saque na linha do Feijão sobe Nicolás Jerifio e no overhead faz a bola vencedora Feijão chegou atrasado em uma das chegadas e aí facilitou a vida do chileno 30 a 15 estamos neste momento com uma hora de partida 38 minutos somente neste segundo set mais uma vez erro não forçado está se lotando de erros não forçados Nicolás Jerifio 40 a 15 Game Point alguns torcedores chilenos apareceram aí eu só não vi nenhum brasileiro por enquanto nas imagens da TV colombiana a Cole Deportes erro mais uma vez no back end de Nicolás de Jerifio bola na rede game para João Olavo Souza que lidera agora por 5 a 2 segundo set na volta do intervalo veremos Nicolás Jerifio servindo para salvar o segundo set o que é isso? as benção de volta aqui pela TV 8 com imagem de Medeirinho na Colômbia vocês viram aí João Olavo Souza do Brasil que está voltando a quadra no confronto contra Nicolás Jerifio do Chile, alguém gritou Nicolás ali, só não sei se ele é efetivamente chileno, pode ser, porque tem um lá parecido com o ex-treinador da seleção chilena de futebol, o Jorge Sampaoli, que atualmente treina os argentinos, já que ele é argentino de nascimento. Bom saque de Nicolás Jerry Fiol, fazendo mais um ace neste saque bem angulado, 174 km horários. Nono ace dele, contra um do brasileiro, 15 a 0. Tentou mais uma vez o ace, mas desta vez a bola foi fora, segundo saque. Nicolás Jerry Fiol, servindo em 2-5 para salvar o segundo set. Bate pronto aí do Fiol. Bom ataque. E aí o contrapé na sequência. Bom trabalho de Nicolás Jerry Fiol, que contou com a bola bem profunda, na sequência a bola do feijão encurtou e o chileno partiu para a vencedora. 30 a 0. Estamos aqui no oitavo game deste segundo set de partida. E aí o ignorante. E aí o ignorante. Calma feijão, só porque estava 30 a 0, deixa quieto. São coisas que acontecem, 40 a 0, game point. Tentou mais um ace, que bordoada. 197 km horários, mas é apenas segundo saque. Lá se foi a bola do feijão, mais uma dama doção para fora. Desta vez a bola não saiu tanto. Game para Nicolás Jerry Fiol, que desconta a vantagem do brasileiro, mas o feijão lidera agora por 5 a 3. Segundo set. Vai servir agora João Olavo Souza para tentar empatar a partida em setes, já que ele está um sete atrás. Primeiro set vencido por Nicolás Jerry Fiol por 6 a 1. Ah, o público aplaudiu aí. Ah, o Jerry deu o ace. Deu o ace. Deu o ace. Alguns, dois ou três, estavam começando a aplaudir. Tanto é que ele apontou ali positivamente. Muchas gracias muchacho. O segundo ace do feijão contra 9 do chileno, 15 a 0. Então valeu o ace. E o fair play do chileno, que nem foi olhar a marca, foi direto para o outro lado. Segundo serviço. Bola fora de Nicolás Jerry Fiol, 30 a 0. Você está aqui na TV 8 e este é o seu canal TV 8 Esportes Vídeos, que traz para você imagens dos torneios da série Challenger da APP, onde você estiver em todos os lugares do mundo. Lá se foi a bola, hein, amigo? Está aí abandonando o set, né, cara? Está deixando este segundo set para lá. Vamos ter mais emoção em Mochocão, 40 a 0, triplo, set point para João Olavo Souza. Bola tocou na fita e demorou para cair. Quando caiu, voltou para a quadra do brasileiro, segundo serviço. Outro lado, é isso aí. Do outro lado, grande bola do feijão. Comemora João Olavo Souza. Vence o primeiro sétimo brasileiro, 6 a 3. Partida empatada, 1 a 7 a 1. Final do torneio Challenger de Medellín, o Claro Open de Tênis, temporada 2017. Que você confere aqui na TV 8. Dentro de instantes... O terceiro e decisivo 7, porque do próximo não vai passar. Fique ligado aqui na TV 8.